E aí, clãs, sejam bem-vindos ao intervalo de café. O Renato não pôde participar de novo. Ele tá meio gripadão. E como a gente tem um show daqui duas semanas, estou me mantendo aqui, meio longe. Talvez eu pegue, talvez eu não pegue. Se eu pegar, ele vai estar aqui de volta logo. Se eu não pegar, vocês estão ligados. Bom, hoje, melhores rimas da história da FMS. Bora. Olha, o Croma tá até meio bugado. Aqui? Não. Aqui? Não. Aqui? Aqui? Aqui. Tá meio bugado porque... É onde eu ficava, né? Então, não tem luzes. Tá meio desgraçado. Bom, vamos pro vídeo. Muda-se. Se tiver vivo, eles vão ter que ouvir o meu free. Meu que tal? Tá meio bagulando igual, MC, hashtag, um salve pra família. Você sabe muito bem, o rap que nós faz. Meu parceiro vem do tempo que tinha uns dinossauros e até o tempo que não tem. Tamo seguindo muito forte. Sabe muito bem que o meu sentido é rumo a norte, vindo da sul. Muito bem, parceiros de um estilo old school, pra eles não tonem azul. Hoje é MC de nível, eu tô rimando nessa porra. Vê cê vê que o bonde rima na moral e não se ataca. É o Adal, é o WTF. Quando eu rimo é no estilo da Shakira Waka Waka. Rá, vou fazer dessa levada no estilo do teatro. Não paro, fumo trago ali do lado. Daqui a pouco eu vou pra casa, tá ligado? Bota magrão nele. Carralho. Quantos motivos, quantos incentivos que fazem com que meu peito... Pô, isso aqui é bonito, né, mano? Esse monte de flash e tal. Acho isso aí muito, muito da hora, velho. Do bate. Usando um distribuidor fictício, eu consegui te dar um choque de realidade. Ah, tô louco. Mas que engraçado as rimas do moleque. Desde o Easy Mode cê falou sobre o seu nacional no rap. Então pelo vício eu não te deixei em choque. Foi você que colocou seu nacional em cheque. Iiii... Não sou o melhor arqueiro, por isso cê da brecha. Cabelo de indígena, morreu no arco e flecha. Pergunta! Você se acha o melhor? Eu não acho, eu só faço, por isso que eu sei de có. Toda vez que eu tô batendo, eu tenho compromisso. Não preciso me achar, meu resultado já desistou. Ai, ai... Resultado, apanhar toda a batalha. Será que o cara do momento é esse? É. Mano, eu vou jogar tudo igual o Messi. Tô aqui porque eu sou como o cara que merece. Sou o cara, mano, que faz prece. Então se apresse, porque eu tô rodeado. Ele perguntou, você tá se sentindo odiado? Claro que eu tô, é muito atredo. O jurado vota errado. E aí, me se dá pra ter a faz careta. Uuuuh... Essa é uma boa, né? Eu tava mal com essa rima, fiquei bem. Hoje eu vim tirar até os pontos que cê não tem. Uuuuh... Então vai, tira meus pontos. Uuuuh... Sabe muito bem que é sem desconto. Hoje cê tá no precipício. Pode tirar meus pontos. Mas nunca os meus princípios. Quais princípios? Aplaudi jurados. Mas cê fez sua carreira assim. Ô sua putinha. Na moral, tô na linha. Tá perdendo a cabeça. Chamanho de putinha. Mano, pro inferno cê vai descer. Sabe as prostitutas... Cara, sabe o que que é muito doido? Teve um comentário no vídeo. Um ou outro, não sei. Não lembro se foi nesse ou no CROI. Que a gente fez o JP contra o CROI. Falando que tipo, mano, o que acontece na batalha fica na batalha. Cês tão vendo coisa. Alguma porra do gênero. E, velho, sinceramente, assim... Vocês que tão aí o Makota. Porque, em teoria, a gente chegou agora. Tá vendo agora, né? Mas assim... Movimento, underground, cultural e tal. A gente participa pra Makota. E... E, mano... Os caras não levam pro coração. Os caras não levam. Tipo, a gente tá vendo coisa. Tipo, a gente tem milhares de exemplos. O Johnny e o Samuel. E... O Guinho e o... O CROI, não. O CRAWK. Um monte, mano. Um monte. Um monte. Um monte. Um monte. O Magrão e o Kant e tal. Não leva pro coração mesmo. Tipo, eu tô vendo coisas. Os caras... Tipo... Não levam pro coração. Para, né? Os caras levam sim, mano. Tipo, não todas. Não tô falando que... Ah, 90% das vezes. Mas... Cara, tem aqueles 10% que... Pega no... Na alma do cara. O cara fica meio puta. Essa batalha foi boa pra caralho. Acho que a puta é você. Eu tô fudendo a sua mente. Tá fudendo a minha mente. Não fode a minha mente. E falando em futebol, você prefere Barcelona ou Manchester? Eu prefiro que eu fique em casa e que ninguém me manche a minha... Tranquilidade ganhando meu dinheiro. Só fumando meu... Relaxando o dia inteiro. Mas você prefere o haxixe ou o marrom? Eu prefiro botar o haxíde no meu som. Que pra poder gastar uma onda. Eu vi o real hip hop. Caralho. Caralho. Tomou um bigada. Caralho. É. 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 É, velho. É. É. É, velho. E aí se eu te buscar dentro da tua casa? Vou bem mais cedo, tranquilão, mas a sua cova vai ser rasa. Meu parceiro, agora eu tô construindo minha história. Só vou pra casa depois que terminar levando a vitória. Só que não tem cova, pois é o que você é o cobero. Aí eu quero ver se eu não te matar primeiro. Tá metendo o louco? Esse daqui já morreu, pode mandar vir outro. Já fui pequeno, com falta de hormônio. E hoje menos de 18 alcooliza os seus neurônios. Pode alcoolizar. Mas você sabe onde eu vou chegar? Se eu tiver alcoolizado, vou atropelar um inocente. A atitude de um fardado. E o que eu disse no round passado. Então a partir desse momento só foi evidenciado. Dessa aqui cê não esquece. Se dirigir, não beba, e se beber, não rima. Caralho, os caras... Vitero ao público de rir. Então a partir desse momento só foi evidenciado. Dessa aqui cê não esquece. Se dirigir, não beba, e se beber, não rima na EFMS. Aaaaai! Aaaaai! Aaaaaai! Aaaaai! Aaaaai! Aaaaaai! Mano, sabe o que é muito louco? O... Como é o nome desse menino? É o Black, né? Ele é muito bom, mano. Ele devia ser mais... Mais notado na cena, assim, tipo... Ter as milhares e milhares e milhares de views, tá ligado? Eu não tô falando num outro vídeo perdido aí na internet, né? Porque as vezes cê fala e os caras resgatam, tipo... Ah não, porque o vídeo de... Dele, sei lá, na latalha da aldeia... Em 2012 tem um milhão de views. Tô falando no hoje, cara. O cara devia tá muito em evidência, mano. Porque ele ainda rima em alto nível, né mano? Pelo menos o que aparece pra mim aqui, né? Tudo, porque aqui já não tem uma saída. O rap é a minha entrada, a minha porta e a minha janela. Enquanto faço isso, certeza que você gela! É, então é o seu dia favorito do calendário. Sexta-feira, você sabe, é o dia do adversário. É sexta-feira às 13, eu ato tipo Jason. E você, meu amigo, parece a Merlin Mason. Então, você tem medo do Fred Krueger? Não tenho medo, você sabe, eu espero que você não julgue. O Fred Krueger era um monstro na minha cama. Ele ficou com medo de me ver uma semana. Então, vai ter um monstro no seu armário? Um monstro no armário nunca existe nem está. Vou sair do armário pra gritar o que eu sou. E depois que eu sair, você não vai me colocar. E o que você agrega pra o emitir do futuro? Wadda, 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 ó o passinho de a milhão. Ele fala, 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 nunca vai ser o Magrão. Então, para, 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 para. É um salve pra nas, um salve pro Pirajussara. Salve pro Pirajussara. Ele quer mandar o passinho, mas ele não tem julgado. Vai perder pro Pelegrino. Por isso que a gente dança, swing emana. Eu tô aqui na Bahia, swing do Léo Santana. Vai! Ai, 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 ai! Como parar pra ver? Você conhece um caro e eu vou conhecer? Toco e é louco, não fode! Gando que o Léo Santana balança que nem um androide! Balança e com o androide! Eu vou te falar, eu posso ser um robô e eu vou te matar. Da breve, é Androide, quando ele faz o fim de. Meti, foi caixa. Pum! Pum... Oh, cara do menininho de vovô, eu tô te pancando na Bahia, ó o pai, ó. Ó o Diva! Cê é de lá que veio, é pra lá que vai. Cê é de lá que veio, é pra lá que vai. Cê veio de Simões, filho, respeita o pai. Porque você vai pra casa do caralho. Cê é de lá que veio, é pra lá que vai. O Black é de Simões, filho, respeita o pai. Se tu for pra Simões, filho, cê não volta nunca mais. A gente vai pegar uma boca. Oito, a Maravilha, a nona é a Bahia. A décima Maravilha é minha mãezinha. E a décima primeira é o quando faço rima. A décima segunda é minha caligrafia. Nossa, da hora, sem desespero. Hoje eu vi te dar trabalho, esse é seu décimo terceiro. Aê, Samba Bijão! Pior que mano, a gente fez alguma coisa nessa batalha. Não sei se foi pro ar, mas a gente riadiu isso aí, eu acho. Puta que pariu, mano. Eu não canso de ver essa rima também, que essa rima é muito boa. A décima segunda é minha caligrafia. Nossa, da hora, sem desespero. Hoje eu vi te dar trabalho, esse é seu décimo terceiro. Aê, Samba Bijão, que é ser a treta. Eu não lembro o que te contava. Meu mano, eu acho que cê não admirava. Porque cê sabe que não é meu parceiro. Tudo que o Japa fez agora, tem a Luke que fez primeiro. Aê! 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 Essa... Isso aí é mentirinha! Mas cadê a sua perguntinha? Não perguntou de novo, ou fudido? Eu só dei duas pancadas e o comédia já tá perdido! É perdoa que é uma pergunta só que você não me viu? Porque essa pergunta pra você já sumiu. Eu não tô te vendo. É impossível. Porque eu só enxergo adversários do meu nível Então você me viu agora Eu te vi como Me mandou na hora Esse carinha aqui sai na cadeira de roda Foi pro nacional me assistir Levanta a mão, caralho Essa véia é foda Essa véia é foda Eu vim da favela Essa véia é foda E eu vou espancar ela Você ganhou o nacional Você tá de onda Você ganhou o nacional Eu virei amigo do Tchonga É sério? Que é assim? O que eu vou fazer no meu fim? Esse forte ele é muito engraçado É sério que assim corta É sério que é assim? Eu vou fazer no meu fim Quero ver rir Eu sou cidade tiradentes Quero ver rir Sem dente Sou consciente Tá bem ligado que rimavão eu miro Ele quer falar sobre o The King Go Fighter Ele quer falar sobre o Iashiro Só que eu sou o pastor Valdo Miro Esse mano aqui Aqui não me vence Vai Iori Incorporado Sai a desse corpo que não te ver tem Ele tá pensando que eu sou de bombeira Ele tá pensando que eu vim aqui Se for perder na primeira Já cansou de brincadeira Se for me ligar do que ele falou besteira E por isso que é um ADC MC Quadrado pra baixo e pra cima Levou a sequência E por isso que você me mandou para a maca Porque aqui vim tu te mata Porque marcaram o Ronaldinho Mas eu nasci pra ser mata Ai Essa é foda Mas a mata não tá nessa liga Pra meter caixa tinha formiga Sim No começo eu era rapariga Agora Agora querem ser mulher pra ganhar Você não liga Nossa Essa é muito quente Essa é muito foda Vem Vem rima agora Eu vou construir Eu vou matar o MVP Você teve um batimento cardíaco Então MVP 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 Só que eu vou sobressair Bateu na trave porque ele é o Chaves Você vai chorar Pipipipipipipi Tu f*** que esse cara é f**** Tu f*** que esse cara é f**** Quando tá na base Self-style Eu já tenho a chave Eu falei do Chaves Ele vai perder Começou o Piripaque Começou o Piripaque Você sente o baque, minha rima eu simplifico. Não tem problema, amiga, eu sou o Chaves. Você apanha pros Chaves e apanha pro Kiko. Tô te colocado. Você não entendeu, eu sou o assunto. Eu posso perder a voz, mas garanto pra vocês que eu sou o melhor do formato. Segue, segue, segue! Ainda tem uma e eu nem consigo respirar. Dois! Eu perco pra você não, eu perco pro meu A. Você não entendeu, esse é o argumento. Por isso que você é Guzão. E agora eu vim causar uma ilusão. Falam que MC Famoso ganha culpa dela. Porque há 20 anos eu vivo sob pressão. Aaaaaaaah! Minha família, dos meus parentes, de todo mundo que viveu ausente. E é por isso que eu sou inteligente. Eles falam que eu sou famoso, mas eu rimo pra caralho. Muito mais que o underground, eu quero que tu foda. O GACO e o CB1 de sopa, isso aqui é um fogão. Eu tô calando doce, pô! De todos esses arros, pô! Eu não queria falar nada na disciplina, mas precisamos de muito silêncio. Eles já estão fazendo isso quando ele rima. Ah, isso que eu pensei, mó B.O. Eu pensei, tô batendo tanto que tá dando dor. Oh, cara do menininho de vovô. Seja no que foi, não. Eu tô te pancando na Bahia. Opa, aí, ó. Maldito! Infelizmente, otário. O Goku tá no palco. Curirim! Matei o Frieza! E aí? Pega! Eu não sou o Frieza, você nunca improvisa, até porque não analisa que você vai tomar um couro. Não sei se você viu, sou o top 1 do Brasil. Eu não sou o Frieza, sou o Sayajin Preto, que tá com o dread loiro. Isso é bom. Não sei se você mora aqui, é só se garante com o passado. Não, no passado, no presente arrombado. Você não entendeu como ele hilário, falou de passado. Toma essa derrota de presente de aniversário. É presente de aniversário, com o presente. Não escutei nada, olha o grito da plateia. Tá vendo como você é oprimido? Em Brasília você não é nada, em São Paulo você tá fudido. Você não vai ganhar puxando a plateia de casa. De novo não entendi, mas tô na balança. Eu jingo, eu jogo, capoeira e dança. E hoje pros adultos eu tô matando essa criança. Matando essa criança, a criança não é você. Não. Diferentemente é proceder. Até porque eu tô na sagacidade. Criança eu fiz história, mas hoje respeita que eu já sou maior de idade. Mais uma. Você acha que é o melhor? Simplesmente sou o BMO. Não quero ser o melhor, puta que pariu. Eu me contento com as batalhas mais vistas do Brasil. Meu rap é de verdade, é desde março de 2013. Hoje em 2001, você não, quando nasceu predestinado. Como um, mais um. Nossa, essa é muito boa, mano. Puta que pariu, velho. Essa eu acho que é a melhor batalha do Fimestre. Hoje em 2001, você não, quando nasceu predestinado. Como um, mais um. Silva, que nunca brilha. Vai observar o alfa dessa matilha. E a pele de... Cara, essa é muito boa, mano. Só no que se faz, só ao contrário, você se rende. Migão, você deixa um salve pra NASA? Eu deixo um salve pra minha casa. Mas eu vou deixar dar um salve pra você. Pra NASA também, depois de eu matar a ECT. Migão, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Ah, vai tomar no corpo. Essa também é foda, mano. Eu queria ver essa porra aqui, mano. Ah, vai tomar no corpo. Caralho, mano. Eu queria ver essa batalha inteira, mano. Bom, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal. Não siga no Instagram, ok? O Renato tá aqui, mas segue ele. Me segue, segue o Rodolfo, que é nosso editor. É isso. Um beijo, um abraço. E comenta aí, mano, o que vocês acham. Faltou qual batalha? Tem... Essa aqui é a parte 1, né? Vai até a parte 2? Sai um dia. Deve sair em breve. É isso. Um beijo, um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.